Muito bom dia para todo mundo aqui do território nacional e muito boa tarde para a Europa. E a nossa querida canção nova de Fátima que retransmite esse programa para todos os países de língua portuguesa. Hoje nós estamos começando novamente aquela semana em que temos o nosso convidado, doutor Roque Savioli, e nós vamos responder as suas dúvidas, questionamentos. Será que isso está certo? Será que eu vi alguém falando de tal remédio? Será que posso tomar? Será que a automedicação não é perigosa? Então hoje começou a série dessa semana com o doutor Roque respondendo as suas questões. Muito bem-vindo, meu amor. Muito obrigado pelo convite. Então estamos prontos a responder as perguntas dos seus telespectadores. Bom, nós temos justamente uma primeira pergunta que é de Portugal. Olha que legal. Maria Saldanha. Doutor Roque, quero muito conhecê-lo pessoalmente. Penso que deveríamos ter um encontro de vocês aqui em Portugal. Vou te contar já uma história. Assisto todos os dias a doutora Gisela Savioli, muito obrigada. E tenho certas fortes dormências em braços e pernas. Um mal que está constantemente ocorrendo. O que seria isso? Que especialista eu devo procurar? Bom, primeiro, bem-vindos portugueses, né? Nossos amigos portugueses. Eu tenho alunas de vários lugares, de Portugal, ali na minha mentoria de segunda-feira. E nas lives, é interessante que nas lives elas acompanham, né? Acompanham, fazem perguntas, aí a gente vê aquele sotaque gostoso, que delícia. Um beijo para vocês. Mas veja só, o grande problema das pessoas que sentem esse tipo de formigamentos, parestesias que a gente chama, isso é decorrente de problemas de coluna, sabe? Geralmente são pessoas sedentárias, que estão fora de peso, né? Esses formigamentos que dão, que aparecem nas mãos. Agora, evidentemente, que é claro, só por um simples relato, a gente não pode chegar a uma conclusão. Mas a grande maioria das vezes é isso mesmo. Formigamentos, por compressão nervosa. Eu acho interessante que muitas vezes o Dr. Roque está atendendo um paciente que está vindo com uma dor assim, né? E aí ele vê certinho, quando ele senta, que é a coluna. Sim. Você percebe. Você, e principalmente dor no peito, né? Dor no peito que as pessoas acham que a dor é sempre do coração. Não é, o coração está aqui no peito, mas você tem músculo, você tem pulmão, você tem pleura, você tem nervo, você tem tudo. E às vezes confunde, 70% das pessoas que chegam com dor no peito, nos consultórios de cardiologistas, a dor não é física, não é do coração. Pode ser de outras coisas. E a coluna é muito comum. A coluna é comum demais. Isso é bem interessante. Então, uma dica, procurar um clínico geral. Um clínico geral, que Portugal, primeiro você tem que ir no clínico geral. Não, e tem uma assistência muito boa, então poderia ir primeiro no clínico geral e ao relatar isso, com certeza, ele descartando qualquer outra possibilidade, você será convidada a dar um passo a mais para Jesus todos os dias e começar uma atividade física, né? E fisioterapia, que ajuda muito também nesse sentido, né? Muito. E lá, com certeza, tem bastante assistência. Bom, então... Eles querem a nossa ida profunda. Eu vou falar. A Maria Sauda, antes de contar, quando o João Luiz e a Fatinha eram os chefes da missão de Portugal, da Canção Nova de Portugal, eles nos convidaram e nós passamos dez dias inteiramente em missão. Começamos no Porto e terminamos em Lisboa. E sabe quem foi o diretor espiritual? Padre Duarte Lárea, que foi uma benção. E aí a gente veio ir passando por todas as cidades, todos os dias, todas as noites, fazendo pregações, assinando livros. Foi uma experiência linda para a gente e foi uma experiência muito boa também para a comunidade. Ah, sim. Então, agora a gente só está esperando o convite, né? Faz a sugestão. Bom, tem aqui um rapaz que eu já estava vendo aqui. Eu falei, essa pergunta você vai gostar de responder. É o Marcos Ribeiro, lá da Bahia. Doutor Roque Savioli, venho através deste meio expressar a minha profunda admiração pelo senhor. Eu sou o sócio da Canção Nova. Muito obrigada pela sua fidelidade. Acompanho o senhor desde a época do Padre Léo. Olha que gracinha. Olha que bom. Venho hoje pedir sua ajuda, porque eu sou um assíduo usuário de aspirina. Para qualquer dor que eu tenho, eu tomo uma aspirina. E eu sei que a automedicação não é certa, mas por causa dessas dores fortes que eu tenho nas costas, né? Ficou bem casada essas duas perguntas, né? Eu sempre utilizo aspirina. Recentemente, um amigo do trabalho disse que não é bom tomar aspirina por causa do coração. É verdade isso? Eu tenho 38 anos de idade e fico preocupado em estar prejudicando a minha saúde. Obrigada, viu Marcos, pela sua participação, que eu gosto muito quando o time masculino também faz parte, se manifesta. Olha, veja só, aspirina é um excelente analgésico. Agora, claro, se você tem dor, você precisa descobrir a causa dessa dor. Mas é evidente que você pode tomar aspirina quando tiver dor, sem problema nenhum. E ao contrário, veja bem, aspirina, ela é usada para evitar doenças do coração, mas para quem já teve problema. Por exemplo, se já teve infarto, se já teve, tem lá um estente. Então, aí você tem que usar aspirina porque ela diminui a adesividade das plaquetas, não deixa entupir a coronária, não deixa entupir o estente. Isso para quem já teve um problema. Para quem nunca teve, para tomar aspirina, para prevenir o infarto, não existe. Ah, não existe, né? Não é verdade isso, não. Muito pelo contrário. O problema maior da aspirina, primeiro que você pode ter alergia à aspirina, né? E não saber. Tem gente que toma aspirina e tem um quadro alérgico. Segundo, que pode dar problema do estômago, isso que é o pior. Vai agredando, começa a ter agressão do estômago e pode ter sangramento, tem hematema, esse jeito que começa a vomitar. Aí o vizinho fala assim, nossa, tem uns brasóis da vida que acaba com essa dor. Acaba com a dor, acaba com a sua absorção de nutrientes e a gente acaba com demência. Acaba com a memória. E acaba com a memória. Então, a aspirina, tudo bem, você pode usar para dor. Agora, com relação ao coração, não, não faz mal nenhum para o coração. Faz mal para o seu estômago, isso sim. Agora, você falou uma coisa tão certa, porque na nutrição funcional, nós, eu costumo dar um exemplo, que é o paciente que chega com muita dor e inflamado, mas ele está assim, porque ele está sentado em cima de duas tachinhas. Então, vai precisar de muito remédio, de muito analgésico e de muito anti-inflamatório para tentar minimizar esse quadro. O que a gente tem que fazer? Tirar as tachinhas, né? Só que é o seguinte, não é tirar uma tachinha só, porque você tirando uma tachinha não significa que você vai ter 50% a menos de dor. Então, você tem que arrancar o mal pela raiz e o mais importante, descobrir por que eu tenho essa dor. Essa dor nas costas, será que seria uma falta de exercício, uma postura errada? Esse é o problema da atualidade, né? A pessoa fica no computador o dia inteiro. Celular, tablet. E exercício, fala mal, eu já ando. Que nem ontem, ontem a pessoa falou, mas eu ando no shopping. Ah. Mas eu não, ela falou assim, mas eu não paro nas lojas que nem a minha mulher. Falei, pô, e daí? Mas anda no shopping, passeando, né? Então, por isso que quando a gente faz um exercício de caminhada, por exemplo, a gente brinca e fala, passo de chuva. Quando você olha que vai chover, você não dá uma aceleradinha no passo, esse é o passo da caminhada. Então, para aí cada vitrine, não vai dar certo. Então, essa semana, nós estamos aqui com a presença do Dr. Roque. Até sexta-feira, todos os dias, nesse horário maravilhoso, antes da Santa Missa. E se você quiser fazer uma pergunta para ele, sinta-se à vontade. Quer ver os programas? Acesse lá o CN Plus, que estão todos lá. Porque além de tudo, você pode indicar para pessoas conhecidas, que estão passando por aquele problema de saúde. E muitas vezes, Deus vai usar o seu toque para atingi-las, tá bom? Então, um beijo grande e até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho